A porta se abriu, e ela nos braços de outro chegar, e por mim passar sem olhar. Não para mim se essa história parece uma história de mulher, de homem, mulher, mas não é bem essa história não. Essa história da câmera, dessa grande amiga que eu tive durante alguns anos aqui na TV Tupi, e eu. Só falta ela passar por mim nos braços de outro, em que eu naturalmente vou ficar meio choroso, saudoso, dos tempos em que nós éramos grandes amigos aqui na Tupi, no começo da minha carreira, quando eu vim em São Paulo, depois de passar quatro anos e tanto lá. Mas isso é um tempo já passado, isso é uma coisa que pertence à minha vida de tantos anos atrás. Hoje em dia, sou aquela pessoa que todos vocês conhecem, sou aquele homem que fiz o que fiz, tanto do conhecimento de todos vocês, e que após esses anos todos, relembro com saudade os anos que eu tive na televisão Tupi, anos esses que me proporcionaram a felicidade e o prazer de saber que tive entre tanta gente boa, e tanta gente importante que hoje em dia são cartazes, são famosos, e cujo pessoal eu me sinto bem honrado. Tupi, tupi, tupi.